Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Tá aqui! Rapaz do céu! Cheguei na casa da vovó, meu! Vovó! 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 Eu tenho que falar alto, que ela não ouve bem. Ela é meio surdinha, tadinha. Laguna C! Capista favorita do Espitão, meu! Ai, cara, que emoção! Olha a corkscrew, meu! Olha a saca-rolha! Não, é mais aqui, calma. Tá aqui ela, ali! A saca-rolha! Vamos pousar na saca-rolha, filho! Eu vou pousar aqui e vou fazer a saca-rolha de avião, velho! Cara, é bem pertinho do aeroporto, meu! Boa! Obrigado, Caio! Obrigado, Giovanni! Meus copilotos! Se não fossem vocês, galera, eu não ia achar nada. Que show! Nós vamos pousar ali, velho! Eu tô achando muito irregular, hein! Vamos fazer um voo de aproximação, só pra gente dar uma olhadinha. Opa! Cara, o bagulho é um descampadão, né, meu? Tá! Aqui é a reta... Eu tô contra a mão, galera! Eu sei que eu estou contra, tá? Pode ficar tranquilo! O estacionamento pra galera que chega, ó! Tá! Vamos dar uma volta agora pra gente dar uma olhada na... Na reta! Monte Rei, galera! Estamos em Monte Rei! E o objetivo é achar Laguna Seca, né? Na verdade, agora já achamos Laguna Seca! Bem tranquilo! Bem na reta do aeroporto! Facinho! O Caio deu o aeroporto certinho e a pista correta, né? Então ficou chuchu! Ó, se fosse pra pousar na pista, na reta, já dava pra vir por aqui, ó! Mas vamos dar uma... Vamos dar uma olhada! Eu vou tentar pousar na subida lá que chega pra Corkscrew, velho! Eu só quero ver se não tem nada que impeça ali, se o jogo não spawnou nada, saca? É, na reta daria pra pousar aqui, tranquilo até! Aqui era pra ter uma ponte... Ah... Vocês sabem, né? A largada lá! Eu quero pousar nessa subida aqui, ó! Ah, e tem carros ali, ó! Mas eu acho que os carros o jogo nem influencia, né? Ah, aqui tem essa curva no meio! Não, nós vamos pousar nessa aqui, ó! Tem aquele brutal desvio! Essa aqui, ó! Quantos graus? Norte! E aqui é a Corkscrew, ó! Tinha um carro tentando fazer a Corkscrew ali, hein! Tá! Vamos tentar pousar antes da Corkscrew, galera! Acho que vai dar problema! Vamos embora! Pensava que era tudo areia ao redor... Não, tem bastante vegetação! Mas que é num descampadão, é! Pilotando o Fusca tunado aí! Se não acesse, tem limbo! Na saca roda... É! Imagina! O João! Tá! Nós vamos tentar essa aproximação aqui, ó! Vamos ver! É! Norte! 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 Vamos lá adiante! Vamos tentar voltar bem na reta ao norte! Vamos ver o que acontece! Bacana! Desce e tira a foto! Bora! Olha lá, ó! Vamos bem adiante! Tirar um pouquinho de... Não vou tirar! Não tô tudo bem! Iniciar uma curva aqui! Eu faço curva muito fechada, galera! Tem que fazer um... Tem que aprender a fazer umas curvas mais... Mais suave, sabe? Fazer umas aproximações mais suaves! É que com joystick o cara não consegue ser muito suave também, meu! A verdade é essa! Então, eu não uso só o aileron, né, meu! Eu uso muito leme, ó! Eu jogo a aeronave, meu! E nisso a gente perde a altitude também um pouquinho! Ou ganha, né! Tô obrigado a compensar! Beleza! Já estamos mais ou menos alinhados! Vamos tirar o motor! Vamos dar um flapsito! E tem uma certa altitude lá, né? Ai, papai do céu! Não vai ser muito tranquilo, não! É, ó! Não vou poder me guiar pelo altímetro, galera! Tá? Porque ela é alta, né? A altitude... Ela não é baixa! Ela não é no nível do mar, né? Ai, é muito desnivelado, filho! Patroa! Ai, não vai dar, velho! Não vai ter pista, velho! Eu tô certo! Eu tô pousando na... Não tô pousando no lugar certo, velho! Laguna seca, patroa! Boa! Laguna seca, patroa! Confia em mim, 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 patroa! A patroa falou, tu é louco! Tu é louco! A mulher falou, a mulher não confia! Confia em mim! Olha aqui, eu vou fazer corkscrew! Eu vou fazer corkscrew! Vou tomar banho! Olha a corkscrew! Eu fiz a sacarrolha de avião, senhoras e senhores! Ai, ai, ai! Tem uma ponte aqui! Ai, não! É rebaixado! Deu... Deu... Deu melhor... Opa! Deu ruim! Por que que você fez isso? Por que que tinha uma ponte no meio de uma pista de corrida, velho? Eu fiz a corkscrew de avião, velho! Eu falei que eu ia fazer, velho! Os caras botaram uma ponte no meio da pista! Não tá certo! Não tá certo! Tá visto o laguna, galera! Vambora pra outro lugar! Tá visto o laguna seca! Eles botaram que não imaginaram que alguém ia pousar ali, né? Não imaginaram que ninguém ia pousar ali, mas eu tava aqui, patrô! Eu tava aqui, eu sou piloto! Eu sou mais do que piloto, eu sou piloco! Newton estava certo! Maldito Newton! Maldito Newton! Galera, eu tava pensando em nós irmos pra Melbourne! Aí vocês vão me perguntar, espitão, que raio que nós vamos fazer em Melbourne? Tem um bug lá em Melbourne, galera! Tem um bug lá! Eu li ontem de noite antes de dormir! Tem um prédio de 200 e lá vai, caceta, andares! Ah, acho que tiraram já! Não, não! Tá lá, tá lá, tá lá! Tá lá! Olha o tamanho daquele bagulho lá, velho! Tá lá, tá lá, galera! Aêêêê! Não tinha spawnado ainda, não tinha aparecido! Olha o tamanho daquilo ali, velho! Bagulho! Burrugou o bagulho! Já derruba! Tira o bug na marra! Olha isso, velho! O cara... Pelo que eu li, alguém digitou um comando errado! E aí ficou, parece que 45 vezes maior do que tinha que ser, sei lá! Negócio assim, velho! Olha, dá pra ver que não tem nada a ver com a região, né? Isso aqui acontece, galera! Isso aqui é quando um sheik árabe chega em Melbourne, não sabe muito bem o que fazer, ele pensa, eu podia fazer uma casa bem grande para os meus vizinhos ficarem com inveja de mim! Não, mas pera! Eu sou multibilionário! Acho que eu vou fazer um prédiozinho! Vou fazer um prédiozinho! 2.000... 2.200... 2.300... 2.300 e poucos pés! Tentar passar raspandinha em cima ali! Vamos no autódromo! Achem o autódromo... Digam pra mim mais ou menos qual é a região do autódromo! Caiu! Mais um circuito pra nossa... Pra nossa conta, galera! Cadê? Eu não tô vendo, meu! Eu não tô vendo, só tô vendo o lago! Cadê o circuito, meu? Roubaram! Ah... Tá ali, miserável! Te conheço, ó! Ali é curva 1, ó! A direita... Aí sai puxandinho... Aí ele pega uma parte meio que de rua! Exatamente! Nós estamos ao contrário nele, né? É, senhores! É essa hora... Que a gente confia... Tudo que a gente tem... No espitão! Eu já perdi a reta! Ai, a reta tá aqui! Era isso a reta? Não, não é isso a reta! Meu, o cara não acha a reta, meu! Tá ali, a reta! Nós estamos muito... Mas muito... Mas muito alto! Ai... Já era! Já era! Confia! Confia no teu comandante! Rapaz! Nunca duvidei! É nozes! Vamos dar uma voadinha... Vamos dar uma subida rápida com o drone... Porque a gente já voou legal aqui, né? Subidinha rápida com o drone... E tá aí, gurizada, né? Esse é o sentido dela mesmo, né? Deu, né? Esse é o sentido dela mesmo, né? Ou eu tô bem perdido? Sai pra cá... E eu lembro que tem umas cercas, né? Eles cercam as laterais, né? Nesse circuito... Curva mais fechada... Sai... Aí pega uma parte meio que... Será que ele já volta aqui? Já deve voltar aqui, né? Continua sempre na beira do lago... Ah... Olha aqui como tem uma variante, ó! Eles devem fazer... Na Fórmula 1, qual que é? Será que deve ser a mais fechada? Pra reduzir um pouco a velocidade... Porque senão os caras vêm fumados aqui, meu! Faz toda a volta no lago... Gente, amanhã às 10 horas, corrida do milhão... Vai acompanhar? Ah, vou! Vou tentar acompanhar, sim! É em Sidney... É mais perto de Sidney... É... Pior que eu voei sob Interlagos... Mas não pousei em Interlagos... 1 hora e 35... É muito longe... Tô, tô pilotando o controle do Xbox One... E aí ele vai costeando o lago... Será que já é essa curva fechada aqui? Ou ele continua até lá? Eu não lembro de cabeça... Ah, já é aqui... Não... Já é aqui, já é aqui, ó! Essa curva fechada... Depois uma pra direita... É uma pista que eu não conheço, galera, de cabeça... Já andei? Já andei nessa pista? Acho que no Fórmula 1 mesmo... Devo ter andado em algum Fórmula 1 mais antigo... Foi o... Único jogo, sim, que eu tenha andado... Nesse circuito de... De Albert Park... Sabe? Então eu não tenho ele... Na minha cabeça, assim... Como o Nürburgring, como outros, sabe? É por isso que eu tô meio que bugando o meu cérebro... Mas deve ser isso aqui mesmo... Vamos ver ele de cima... Eu gosto de ver bem de cima, assim... Porque a gente vê o... O formato do circuito, ó... Dá pra ver direitinho... Muito legal! Muito, 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 muito legal! Bem legal o parque! No sentido da praia pra dentro... Show de pelota! Tá visto, galera! Não tem nem 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 Obrigado.